A Bósnia, Yasmila Sbanic, que é uma cineasta muito premiada, tinha 17 anos quando começou o cerco à cidade em que ela morava, Sarajevo. Até a Guerra dos Balcãs explodia, sim, a Yasmila e todas as pessoas próximas dela achavam que, imagina, tudo aquilo ia acabar nunca, o impossível ia acontecer. Era só um bando de sérvios meio loucos, com umas armas, e uma hora aquilo ia parar. Quase todo mundo, no que era ex-Yugoslávia, era bósnia ou sérvia ou croata, e tinha parentes bósnia ou sérvios ou croatas, era todo mundo misturado. Como é que vizinho ia se voltar contra vizinho, parente contra parente? Pois bem, a história está coalhada de exemplos de que o impossível de impossível não tem nada, e muitas vezes acontece. E a guerra que começou em 92 foi sangrenta, foi tenebrosa e foi incompreensível. Como é que em plena Europa, em pleno final do século XX, o genocídio dos bósnios muçulmanos pode ter acontecido diante dos olhos de todo mundo, sem que ninguém fizesse nada para parar com ele? Covarde Zaida, que está disponível para aluguel nas plataformas de streaming, mergulha com tudo nessa loucura. E o filme concorreu ao Oscar e não ganhou, mas não precisa dele, para que eu diga, é um filme absolutamente extraordinário e terrível. O filme começa em 11 de julho de 1995, com o general sérvio Ratko Mladic cercando a pequena cidade de Srebnica. Ele recebe um ultimato da ONU, que diz que vai fazer um ataque aéreo a todas as posições deles, se ele entrar na cidade. Ele entra, não leva nenhuma pedrada de stilingue e, lógico, os bósnios têm que fugir apavorados para a base da ONU mais próxima, que é comandada por uma guarnição holandesa. A Aida do título, que é interpretada pela grande atriz Jasna Djuricic, era professora primária antes da guerra e agora ela trabalha como tradutora intérprete nessa base da ONU. Ela tem vários papéis a desempenhar aqui e é interessantíssimo como a Yasmin Lesbarnet usa os diferentes lugares dessa base para evidenciar qual papel ela está desempenhando naquele momento, como ela muda. Olha, tem milhares, literalmente milhares de bósnios apinhados dentro e fora dos portões, porque já não cabe mais todo mundo lá dentro. Não tem banheiro, não tem comida, não tem água e, principalmente, os holandeses não têm a menor ideia do que fazer. Vale dizer que, em não sabendo o que fazer, eles primeiro fizeram muito pouco, depois fizeram nada e, ainda, por cima na prática, colaboraram com o ato hediondo que marcou esse dia. A Aida tem um papel profissional e institucional de comunicar as ordens e diretrizes dos holandeses e, depois, dos sérvios também para a multidão bósnia, que está ali apavorada, mesmo quando isso é horrível para ela, porque ela sabe o que estão dizendo, não vale um tostão furado. Ela é uma mulher desesperada que está tentando, de todas as maneiras, encontrar uma forma de salvar o marido e os dois filhos dos milicianos sérvios. No meio da multidão, ela é apaziguadora, ela é organizadora, ela, às vezes, é mãe e enfermeira e ela é, principalmente, um emblema de alguém que tenta manter a racionalidade, que tenta manter a organização numa situação em que o caos não só já está se precipitando, como vai vir com força total. Ela é o último lampejo de sanidade e de decência, digamos assim. É uma hora e meia de desespero e de sufoco que a Yasmin Lasbanich filma com uma fluência, com uma desenvoltura formidáveis e que fazem você sentir que a sua respiração nem está passando aqui do diafragma para baixo. E daí vem os dez minutos finais, que se passam alguns anos depois de fim da guerra e aí sim é que eu senti um trator rolando por cima de mim. Depois que o horror acontece, essas ideias reconfortantes que a gente tem de paz, reconciliação, todo balela. O que acontece é outras maneiras de conviver com aquilo com que não se pode viver nunca. Uma última informação. O Radkom Ládet, assim como vários outros comandantes sérbios, foi condenado e está cumprindo prisão perpétua por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E, no entanto, ainda hoje tem muita gente por lá que continua considerando ele e os milicianos deles heróis. Pois é. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me acompanhe também no Twitter e no meu blog, onde você encontra muitas resenhas em texto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho